É o vilão divulga, caralho É o vilão divulga, caralho DJ Ticlope original É dez pra meio dia, já já vai bater o sinal Vai bater o sinal, vai bater o sinal Corre pra trás da escola que tu vai Mamar o meu pau, vai, vai mamar meu pai Vai, vai mamar meu pai, vai, vai mamar meu pai Vai, vai mamar meu pai, vai, vai mamar meu pai Vai, vai mamar meu pai, vai, vai mamar meu pai Vai, vai mamar meu pai, vai, vai mamar meu pai Vai, vai mamar meu pai, vai, vai mamar meu pau Mamar meu pau, mamar meu pau, vai, vai mamar meu pau Disse que tá revoltado e hoje não vai dar pra mim Vai dar pra mim Então, quer saber? Faz assim Mamar meu pau todinho Quer saber? Faz assim Mamar, 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 mamar Mamar meu pau todinho Mamar, mamar meu pau todinho Mamar, mamar meu pau todinho Mamar, mamar meu pau todinho Barulhando tudo DJ Ticlope original É dez pra meio dia, já já vai bater o sinal Vai bater o sinal Vai bater o sinal Corre pra trás Corre pra trás da escola que tu vai Mamar o meu pau Vai, vai mamar meu pau Vai, vai mamar meu pau Vai, vai mamar meu pau Disse que tá revoltado Disse que tá revoltado e hoje não vai dar pra mim Vai dar pra mim Vai dar pra mim Mamar meu pau Quer saber? Mamar meu pau todinho Mamar, mamar meu pau todinho Mamar, mamar meu pau todinho Mamar, mamar meu pau todinho Mamar meu pau